O município de Itapecuru Mirim fica a cerca de 120 quilômetros da capital, São Luís do Maranhão. Quinta-feira, 18 do mês de maio, ano 2023. Dia da campanha Faça Bonito, combater a violência contra as crianças e adolescentes. E a delegacia do delegado Samuel Murita, lá de Itapecuru Mirim, fez Bonito. Cumpriu um mandado de prisão contra um estuprador, um maníaco sexual que agia ali na região, Estrada do Tingidou. 16 horas e 50 minutos, os policiais civis chegaram até este homem, que trabalhava como pedreiro na casa do pai da vítima. Ele se aproveitou de um descuido dos pais da criança e acabou, então, cometendo um ato violento. Cometeu a violência sexual estupro de vulnerável contra uma criancinha de apenas 8 anos de idade. A polícia civil recebeu a denúncia. A investigação foi muito rápida e, logo em seguida, já pediu a prisão preventiva do bandido. Ele foi encaminhado para o presídio, aonde vai passar um bom tempo guardado às sete chaves. O cidadão que acaba abusando da confiança dos pais, abusa da confiança das crianças e pratica este crime brutal. Nos tempos que nós estamos vivendo de tanta violência, de tanta maldade e brutalidade, não dá para confiar. Deixar a sua filha, deixar o seu filho dentro de casa, mesmo que o profissional seja da sua extrema confiança. Os dentes, eles moram dentro da boca e, a qualquer momento, mordem a própria língua. Então, por isso eu digo para você, tem que proteger seu filho, tem que proteger a sua filha e desconfiar de qualquer pessoa, mesmo que seja da sua família. Eu sou o William Vieira, este é o nosso canal no YouTube. Se inscreva, deixe o seu like, deixe o seu comentário e participe com a gente.